E aí pessoal, estão escutando bem? Boa noite, boa noite, todo mundo me dando um oi ali no chat, quem está aí? Oi, boa noite, ouvindo bem aqui. Que bom, vamos só aguardar o pessoal já entrando, boa noite. O povo vai avisando o pessoal aí que já conhece que o link mudou, porque hoje o curso é um curso completo, ao vivo, não perderemos tempo e não poderemos chegar atrasado, então nós não poderemos esperar todo mundo chegar, os delay da noite, sempre tem os delay da noite, mas vamos lá. Até porque aqui já são meia-noite. Olá, coitada, a Soraya já está assim, já passou a segunda garrafa de vinho, eu acho que já foi a janta, já foi depois da janta ceia, já está lá ainda acordada, coitada. E nós temos uma aula maravilhosa e a gente realmente não pode tomar o tempo. Então, eu vou já fazendo a introdução enquanto o povo chega, Soraya. Primeiro eu queria agradecer, né, por estar aqui, ter disponibilizado, eu sei que está em umas miniférias aí tentando aproveitar um pouco, mas ainda quer compartilhar com a gente todo o ensinamento do RT. A Soraya, na aula de ontopediatria, nunca foi minha professora direta, mas depois a gente se conheceu em congressos e com outros professores, a gente acabou se tornando, se tornando muito amiga. E aí, quando eu convidei ela para dar uma aula na academia, ela aceitou prontamente, a gente marcou, ela foi até Florianópolis, gravou todo o curso de HMI, então, para quem ainda não viu o HMI ou não a conhece, que é um pouco difícil, ela que deu aula de HMI no curso da academia, que está gravada para vocês, e depois de eu ter visto uma aula também dela no congresso de ART, depois do congresso eu ainda falei, nossa, essa aula a gente precisa ver, porque eu realmente nunca tinha visto uma aula tão boa de ART, porque também nunca tinha visto uma aula dela, né, então eu já falei isso para ela. E eu não sei se é o pensamento de todo mundo, né, mas o que eu falei para ela, o ART, depois da mínima intervenção, todo mundo só fala, ah, mínima intervenção, mínima intervenção, e acaba esquecendo da sigla ART, que muitas vezes você acaba usando uma ou outra ao mesmo tempo. Então, Soraya, muitíssimo obrigada, seja muito bem-vinda novamente, agora nessa, no curso ao vivo, aqui, né, as pessoas vão começar a entrar, então, mas a gente não vai perder tempo, eu só vou, Soraya, compartilhar rapidinho a minha tela aqui, que é para dar uma introdução em qual aula a gente está, na sequência de todo mundo, não esqueçam de marcar presença, pessoal, então, deixa eu colocar aqui só um pouquinho, para ficar, não, não tem problema, não, você pode ficar, porque a hora que eu botar compartilhar, a tua vai cair, só para eu, porque como vai ficar gravada, então, vamos lá, pessoal. Aqui, então, para quem está chegando, vocês estão conseguindo ver minha tela? Tá vendo a tela? Tá vendo a tela, Soraya? Não, tô vendo a minha. Não? Tá vendo a sua? Então, acho que realmente tem que descompartilhar, vamos ver. Se descompartilhando a tua. Eu rompí, agora eu tô vendo a sua. Então, tá bom. Então, nós já passamos, começamos todo o plano em maio, já passamos toda a parte de primeira consulta, decisão de tratamento, coroas de ácido zircônia, por onde eu começo o tratamento, alguns casos clínicos de sedação e sem sedação, falamos sobre anestesia, descomplicando o diagnóstico de bebês da primeira infância, falamos do diagnóstico de sedaz, quando que a gente faz endodontia, exodontia e restauração, depois da aula teórica da Soraya, eu falei alguns casos clínicos meus, como a HMI, né, de como que eu trato, que eu aprendi com ela em alguns protocolos clínicos, e depois falamos sobre capiamento, né, mínima intervenção, erros endodonticos com a professora Mariane, entramos na parte da endodontia direta, que foi com o CTZ com a Laura Plimo, e semana retrasada, semana passada, nós falamos sobre classe 2. Então, hoje nós estamos na aula 25, que vai ficar esse curso gravado, como curso do mês, e antes da Soraya começar, eu queria lembrar do convite especial, que vai ter dia 25 de dezembro, 25 de outubro, desculpa, uma palestra do Alexandre Espíndola sobre a experiência do paciente, né, inspirado no jeito Disney de cuidar, Soraya está super convidada, especial, depois eu te mando o link para você entrar, vai ser às 7h30 da noite também, comemoração ao dia do dentista, então é só para aluno da academia, as vagas são limitadas, mandem para os colegas para não esquecerem, dia 25 de outubro de presente para vocês. E hoje estamos, então, na aula 25, ou o curso de lançamento do mês, de outubro de 2021, de ART, o que é ART e como utilizar essa técnica em clínica privada, com a Soraya. Soraya, então te deixo aí, vou descompartilhar, eu vou ficar com uma aluna hoje, então também vou desligar meu microfone, também vou desligar meu vídeo, estou aqui, e como eu falei para a Soraya já, todo mundo pode ir perguntando, fazendo perguntas no chat, se não der tempo hoje, depois da aula corrida da Soraya, ela vai responder tudo escrito, a gente deixa como material de anexo, e Soraya, você fica, você me diz, se prefere que eu vá lendo, se tiver realmente alguma dúvida mais interessante no contexto da aula, eu te interrompo, ou se tu prefere ir no final da aula, fica super à vontade. Não, Carla, eu acho que se tiver no calor do que eu estiver falando, talvez seja mais interessante, pode gravar, fazer mais um bate-papo. Tá, então as pessoas também, aqui na minha aula também todo mundo, tem sempre umas cinco, seis, que sempre falam, sempre perguntam bastante, vocês podem continuar participando, então liguem o microfone de vocês nessa hora, todo mundo já sabe que se sente à vontade, daí a Soraya também já tira as dúvidas, acho que é melhor mesmo, tá bom? Então, boa aula para nós, vou interromper aqui a nossa aula, e vou interromper o meu slide, você compartilha o seu, pode aumentar aí o som. Ok, acho que tá funcionando, né? Vocês estão enxergando a minha tela? Sim, enxergando e escutando. Então, tá bom. Bom, então, sem mais delongas, né, mas sem deixar de agradecer a Carla pelo convite, pela oportunidade, eu acho super interessante esse tema, não só porque é uma coisa que eu estudei muito na vida, mas eu gosto sempre de pontuar para as pessoas que, durante muitos anos, eu tive consultório, né? Então, eu tive um consultório só de odonto-pediatria, e um pouco do que eu vou falar aqui, inclusive tem alguns casos que eu vou mostrar, que são realmente casos que foram feitos no consultório, eu não vou tirar nada do contexto daquilo que aconteceu, né? Então, a proposta hoje é falar sobre a RT, e eu fico pensando, né, que algumas de vocês, ou alguns de vocês, eu não sei se como é que é o público público aqui, esteja se perguntando, ah, mas será que é importante falar sobre a RT? E aí, se vocês puderem responder no chat para a Carla, porque eu não consigo enxergar no chat, eu gostaria de saber quantos de vocês realmente tiveram um treinamento sobre a RT? Eu não tô falando sobre uma aula num congresso, eu não tô falando sobre um paper que vocês leram, eu estou falando sobre um curso, né, que você teve de algumas horas sobre o tratamento restauradora traumático. Quantos de vocês tiveram essa experiência? Como é que as pessoas estão respondendo, Carla? Eu não tive, eu não tive, eu não tive, nunca, eu não tive. É, então... Eu também coloquei o meu ali, eu também não tive, tive para trabalhar em área indígena, a Andréia Castilho. É, provavelmente com o material que a gente desenvolveu, né? Então, dá para perceber que, pela resposta de vocês, que apesar do tratamento atraumático, restaurador atraumático, ser uma coisa bastante conhecida e popular, né, dentro do nosso universo odontológico, a gente percebe que as pessoas, elas desconhecem a técnica pela falta de um treinamento realmente do que que é o ART. Então, o nosso objetivo hoje é tentar trazer algumas informações que eu acho que mais atrapalham do que contribuem para o sucesso da técnica e, a partir disso, mostrar para vocês em quais situações é possível fazer o ART com sucesso dentro do meu dia a dia, dentro da minha clínica privada, né, principalmente para aqueles indivíduos que fazem exclusivamente odonto-pediatria, né? Antes de começar, eu gostaria de declarar que eu não tenho vínculo qualquer com nenhuma empresa. Entretanto, marcas comerciais serão mencionadas por razões didáticas e não por acordos comerciais. Porque, às vezes, a gente não coloca ou não menciona a marca e aí as pessoas ficam curiosas em relação a, mas com o que você tratou? Qual é o, né? Então, eu vou mencionar a marca comercial, mas eu não tenho vínculo nenhum com nenhuma das empresas sobre as quais eu vou falar aqui, tá? Então, vamos começar definindo. É lógico que o curso aqui não é sobre o que é o ART, apesar da gente falar sobre isso, né? Então, basicamente, o tratamento restaurador atraumático, ele pode ser definido considerando três pilares, né? Primeiro, tecido careado é removido com instrumentos manuais. Entretanto, não é só o tecido careado que é removido. Todos os passos, todo o procedimento, desde a abertura da cavidade até o acabamento da restauração, não se usa nenhum material, nenhum instrumental que não seja manual. Ah, então, quer dizer que eu não posso fazer no consultório porque não é ART. Não. Nenhum momento essa definição diz que se você fizer numa maca, lá numa tribo indígena, numa cadeira odontológica, você está descaracterizando a técnica. O que caracteriza é não usar instrumentos rotatórios, principalmente no que se refere à abertura e remoção de tecido careado, tá? A cavidade resultante e fissuras adjacentes são restauradas e seladas com material adesivo. Então, toda vez que se faz uma restauração ART, por consequência, a gente vai selar fósforos e fissuras adjacentes, uma vez que a gente usa a estratégia da pressão digital, tá? Então, isso é inquestionável. Fósforos e fissuras suscetíveis a cáries são seladas. Ou seja, o ART, ele tem dois componentes. Um que é o restaurador e o outro que é o selante. Então, eu posso fazer um selamento de fósforos e fissuras não utilizando um selante resinoso, como a gente está acostumado, mas utilizando um selante ionomérico. Se o ionômero de vidro for um ionômero quimicamente ativado, que eu fizer a aplicação por meio da pressão digital, esse selante é chamado de selante ART. Mas aí você pode estar se perguntando, ok, Soraya, só que eu estou dentro de um consultório odontológico e eu não vejo razão para não usar o alta rotação, porque eu acho que vai ser mais rápido se eu utilizar. A gente vai discutir sobre isso daqui a pouco, quando eu for falar de indicação e contraindicação. Bom, com relação ao selante ART, então aqui a gente está vendo um caso, que vocês podem estar se perguntando, ah, mas eu estou tão acostumada a utilizar o selante resinoso, por que eu mudaria ou em que situação eu optaria por fazer um selante do tipo ART? Então, as indicações do selante ART são as mesmas para um selante convencional. Sucos e fissuras adjacentes a restaurações ART são usualmente selados, como eu já mencionei. E ele também está indicado para dentes recém-enrompidos ou que apresentam fossas e fissuras profundas em pacientes com alta atividade de cárie ou com higiene deficiente e dentes com lesões de cárie restritas ao esmalte. Então, a gente tem um exemplo aqui, vocês estão observando uma foto. Então, por exemplo, lá no nosso dia a dia clínico, né? Em que situações eu optaria por fazer um selante ART? Então, se eu recebo um paciente com inúmeras lesões de cárie ativas, lesões nos dentes descidos, cavitadas, não cavitadas, com muita atividade de cárie. Lesão inicial já nas fósforas e fissuras do molar permanente. Então, essa atividade de cárie que está acontecendo ali, ele é um indicativo para mim de que esse paciente ele precisa de um cuidado maior. E nessa situação, eu acho que o selante ionomérico, pela recarga, pela liberação de flúor, ele pode ter uma vantagem em relação ao selante resinoso. Mas aí você pode se perguntar, tá, professora, ok, eu estou entendendo que pode ter ou não uma vantagem, entretanto, eu aprendi que o selante resinoso, ele tem uma taxa de retenção superior ao selante ionomérico. Tchau, 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 tchau.